Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 700 mil casos de acidentes no trabalho acontecem todo ano no Brasil. Como recorrer de multa indevida. Osteoporose atinge mais a população idosa. Entenda a relação de medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Dom Vicente Zico celebra 34 anos de sagração episcopal. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de acidentes de trabalho. De acordo com o Ministério da Previdência Social, anualmente o país gasta cerca de 50 milhões de reais e cerca de 700 mil casos desses acidentes são registrados em média no Brasil todos os anos. No Brasil são muitos os casos de acidentes de trabalho registrados. Os principais acontecem na construção civil e no setor de transportes. A área da construção civil e também a área de transportes, transportes públicos e também transportes de cargas. Entre os principais acidentes de trabalho na construção civil estão quedas de andames e também amputação de membros. No setor de transportes as principais causas de acidentes estão associadas ao cansaço do motorista. Na área da construção civil nós vamos ter o acidente que vitima mais que seriam as quedas, quedas de jaús, de andames, quedas provocadas em forços de elevadores e as amputações. Já na área de transportes nós temos os acidentes de transportes, seriam as colisões derivadas de problemas de fadiga dos motoristas decorrentes do sono, do uso de drogas químicas que levam à perda dos reflexos e por isso tem vitimado milhares de trabalhadores também. Ao ano a Previdência Social gasta cerca de 25 bilhões de reais em indenizações com acidentes de trabalho e cerca de 50 bilhões com doenças provenientes de ambientes de trabalho insatisfatórios, situações que podem ser evitadas. Todo acidente é previsível. O que acontece é que você precisa ter um olhar crítico sobre o ambiente de trabalho. A ideia não é indenizar o trabalho, é prevenir que ele ocorra. É fazer ações para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Aliás, isso já está constando até na Constituição Federal de 1988, mas antes disso nós já tínhamos uma série de legislações que já vinham fazendo, demonstrando a preocupação para que o ambiente de trabalho fosse um ambiente seguro. E é a obrigação do empregador zelar para que esse ambiente seja seguro. No Brasil morrem todos os anos cerca de 2.800 trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho. E se falarmos de mortes provenientes de doenças relacionadas a ambientes de trabalho desfavoráveis, esse número chega a ser cinco vezes maior. A nossa intenção é poder conscientizar, não apenas o trabalhador, conscientizar o empregador, conscientizar toda a sociedade, porque esse é um papel de toda a sociedade. Eu acho que nós temos que dar um basta a esse recorde vergonhoso que o Brasil vem trazendo. O Denatran anunciou ontem que adiará por 90 dias a exigência do uso do extintor do tipo ABC para carros que passou a valer no último dia 1º de janeiro e cujo descumprimento resultaria em multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação. O prazo conta a partir da publicação no Diário Oficial da União, mas, de acordo com a assessoria do Denatran, multas aplicadas a partir desta segunda-feira não serão consideradas. A medida foi tomada pelo Ministério das Cidades após motoristas de diversas regiões do país relatarem dificuldade para encontrar o equipamento à venda. E falando em multa de trânsito, receber multas indevidas é um fato de constantes reclamações por parte de condutores de veículos. Conheça nesta reportagem como recorrer de uma multa. O primeiro passo ao receber a notificação de infração é ir ao órgão responsável pela aplicação da multa, que pode ser o DETRAN, a CEMOB ou a PRF, por exemplo, e levar os documentos solicitados na notificação. As pessoas que sofrerem infrações de trânsito, elas têm um prazo inicial de 15 dias para se dirigir àquele órgão que está expedindo aquela notificação, apresentando a documentação que vai escrita naquela notificação que ele deve apresentar e alegando as suas argumentações, dando entrada, fazendo o questionamento das infrações. As pessoas podem recorrer da multa em 15 dias ao receber a primeira carta ou em 30 dias na segunda notificação. Quando a pessoa recebe uma notificação de autuação, o prazo inicial é de 15 dias a contar do recebimento para fazer essa primeira defesa. Ela não fazendo defesa ou perdendo, sendo indeferido, ou seja, seu pedido, ela recebe uma segunda correspondência, que é a notificação de penalidade. Aí, inclusive, vem um boleto e lá ele tem essa opção. Ou ele paga, ou ele paga e recorre, caso ele venha a vencer, ele terá o ressarcimento, ou então ele não paga, mas ele faz o questionamento e aguarda o julgamento. E essa é a segunda correspondência, já o prazo é diferenciado. Ele vai até a data do vencimento deste boleto. Em regra, é a partir de 30 dias. O ideal seria que o condutor de veículo não cometesse a infração. Mas é importante ressaltar que todo infrator tem direito à defesa. Todo condutor que sofreu uma infração, que estiver sendo acusado de ter cometido determinada infração, ele tem direito à ampla defesa, usando todos os meios de prova que ele entender, fazendo realmente só observando a questão de documental e também a questão do prazo. Muitas pessoas se equivocam, não observando o prazo, e às vezes acabam perdendo em virtude disso. Às vezes tem inclusive boas defesas, mas infelizmente por entrar fora do prazo, acabam tendo seu recurso indeferido. Circula na internet a informação de que se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar a multa. Basta convertê-la em advertência. Essa é uma informação correta. No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 1267 está escrito Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Isso significa que há possibilidade de conversão, não que a multa não poderá ser aplicada. É importante que a pessoa observe os prazos legais e ela observe o que? Ela deve ingressar pedindo a conversão de multa para advertência por escrita quando ela recebe a primeira notificação, a chamada notificação de atuação. Ela tem 15 dias para fazer essa solicitação de conversão, dar entrada no órgão que está acusando aquela infração, é importante mencionar isso, ela deve ingressar junto àquele órgão correto que está informando aquilo e após aguardar o julgamento. É importante mencionar que não é uma obrigatoriedade do órgão, ele vai fazer toda uma análise e se o órgão entender ser mais educativo, aplicação, ou seja, conversão, como tem-se popularmente chamado, ele vai receber essa conversão. E agora nós vamos falar do balanço de trânsito nas rodovias federais do Estado do Pará. A PRF divulgou ontem o balanço da operação final de ano. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal, realizado entre o feriado de Natal e Ano Novo, apontou uma queda de 22% nos acidentes graves, o que levou a uma redução de mais de 23% na taxa de mortalidade em comparação ao mesmo período do ano passado. Durante o feriado de Réveillon, 16 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica e nove foram presas por apresentarem níveis excessivo de álcool no sangue. Foram registrados 55 acidentes, com 39 feridos e 5 mortos. Ultrapassagem indevida e alta velocidade foram as principais causas dos acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas condutas são responsáveis por um terço dos acidentes que ocorrem nas BRs. A operação da PRF nas rodovias federais do Pará se estende até o feriado de carnaval. E vamos falar ainda de trânsito, agora de segurança. Uma das facilidades para o roubo de veículos em Belém é a distração do condutor. A Polícia Civil dá algumas orientações para evitar esse crime e também disponibiliza para o cidadão um aplicativo que informa sobre veículos roubados. Falar ao celular, ficar estacionado em lugares pouco movimentados ou fazer outras atividades que tirem a atenção são distrações que podem facilitar a ação de ladrões de carro. Eles contam, principalmente com o descuido da pessoa, da vítima. Muitas das vezes é quando é a desatenção no trânsito, é a desatenção no caminhar na rua, é a desatenção ficar dentro de veículo conversando, manuseando papéis ao celular. Isso tudo contribui para uma abordagem de um assalto, na ocasião de um assalto. Lugares, ele tem que ver também os locais onde ele estaciona. A gente tem que ter cuidado hoje em dia em qualquer lugar. Não existe hoje em Belém um lugar que você possa dizer, esse aqui é melhor do que aquele ali. Pode ser em uma ou outra circunstância devido ao policiamento que possa existir. Mas não existe hoje um lugar que a gente possa dizer, eu estou completamente seguro. Para coibir essa prática é importante que o condutor se mantenha atento. Se você está, vá para a sua casa, antes de estacionar, antes de entrar, dê uma volta no quarteirão. É cuidados que a gente deve ter para a nossa segurança. Estacionar perto de banco, quando sair de banco, estacionamentos também, qualquer via pública, qualquer tipo de comércio, banco, loja, supermercado, tudo hoje em dia. Quando a gente estacionar, até mesmo acionar do alarme do seu veículo, cuidado. Muitas das vezes a pessoa sai e de longe ela aciona o alarme. Mas tem dispositivos já que podem destravar o alarme dela. Se tiver uma pessoa esperta, e isso acontece, espertos aí em todo mundo, em todo lugar, que acione junto com ela. Então ela tem que ter cuidado nesse sentido. Para aumentar a segurança das pessoas, está disponível o aplicativo Sinesp Cidadão, que permite consultar informações de veículos roubados ou furtados. Você pode checar, através desse aplicativo, tanto veículos como também pessoas. Desde que possuam, pessoas no caso de mandado de prisão, desde que possuam o nome correto e pelo menos um dado da filiação, um dado que identifique, que a individualize das demais pessoas. Aí você, se for preso, se tiver uma pessoa, um nome que tenha um passado criminal, que seja foragido da justiça, por este aplicativo você vai saber se ele é foragido ou não, se ele tem um mandado de prisão ou não. A mesma coisa se trata do veículo. Pela placa você vai saber a situação do veículo, se ele é roubado, se ele é furtado, se ele está com alguma restrição na base do Detran, de crime, restrição de crime. O aplicativo foi idealizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e permite ao cidadão o acesso à informação. Mas é importante destacar que com a informação em mãos, o cidadão não pode agir por conta própria. Deve procurar um profissional especializado. Passe para os canais competentes. Se você não tem condições de vir, não quer se expor, nós temos o serviço de 181, que ele é sigiloso, ele não vai lhe expor, não vai ser revelada a sua identificação, mas a gente vai ter conhecimento da sua denúncia e com certeza vai proceder, porque é um serviço, é uma ferramenta que hoje a polícia tem, muito eficiente, muito eficaz. Mudando de assunto, vamos falar agora do inverno amazônico. A cheia do rio Iaco, em Sena Madureira, no Acre, provocou nesta segunda-feira a saída de casa da primeira família no município acriano, distante 145 quilômetros da capital Rio Branco. De acordo com a última medição divulgada pela Defesa Civil Estadual, o nível do rio está em 14 metros e 87 centímetros, acima da cota de alerta de 14 metros. Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Batista, a família moradora da Praia do Amarilho foi levada para a casa de parentes. E ainda de acordo com a Defesa Civil, os demais mananciais do Estado não apresentam sinais de enchente. Os rios monitorados nesse período, como o Juruá e o Tarauaca, estão todos abaixo das cotas de alerta. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o tempo permanece nublado e com probabilidade de chuvisco em alguns momentos do dia. A temperatura mínima para a capital paraense é de 24 graus e a máxima 28. Em Santarém, na região oeste do Pará, o tempo permanece encoberto com nuvens de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Em Macapá, no estado da Mapá, o clima segue de inverno amazônico. O tempo será com nuvens carregadas, podendo haver pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 29. E agora vamos falar de educação. A Prefeitura de Macapá iniciou nesta segunda-feira a pré-matrícula de alunos para o primeiro ano do ensino fundamental na rede pública do município. Os responsáveis pelos estudantes devem fazer a primeira etapa da matrícula no site da Prefeitura. guardar o comprovante e apresentar os documentos exigidos na segunda etapa do processo, prevista para começar no dia 12 de janeiro. São 3.200 vagas para crianças com idade entre 6 e 14 anos. A pré-matrícula acontece até quarta-feira. E falando em educação, estão abertas as inscrições para o primeiro nível dos cursos livres de língua estrangeira da Universidade Federal do Pará. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, há vagas para os idiomas de inglês, francês e espanhol. Para participar, basta ter o ensino médio completo. Os interessados devem acessar o portal da FADESP, que é o www.fadesp.org.br, para preencher a ficha de inscrição online. O valor da mensalidade, o calendário de aulas e de matrícula está disponível também pela internet. Este projeto de língua estrangeira está aberto para os cursos presenciais e online. Qualquer pessoa pode participar. É importante destacar que as inscrições para o nível 1 do curso de inglês se encerram amanhã. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, termina hoje o período de matrícula para alunos novos com limitações na rede municipal de ensino de Belém. Em seguida, de 7 a 16, estará aberta para os demais novos alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Os documentos exigidos são certidão de nascimento ou registro geral, comprovante de residência, ressalvo histórico escolar e carteira de vacinação. Para o ano letivo de 2015, a Secretaria Municipal de Educação abrirá 6 mil novas vagas para alunos do ensino fundamental e mais 1.500 vagas para atender as crianças de 4 e 5 anos, estudantes da educação infantil. O começo das aulas está marcado para o dia 26 de janeiro e a estimativa é que haja 204 dias letivos. A previsão é que as aulas se encerrem no dia 30 de dezembro de 2015. As universidades federais de todo o país têm o prazo de 9 de fevereiro a 27 de março para preencher os dados do Censo da Educação Superior de 2014. Caroline Guimarães tem mais informações. O cronograma foi definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As universidades federais responderão ao censo por meio de questionários online ou então pela importação de dados pela internet. As demais instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, terão um prazo maior, até o dia 24 de abril, para responder essas informações. Após os dados coletados, o INEP irá verificar a consistência das informações disponibilizadas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, a osteoporose atinge mais a população idosa. Entenda a relação de medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Dom Vicente Zico celebra 34 anos de sagração episcopal. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. A osteoporose é uma doença comum que atinge principalmente a população idosa. Ela não tem cura, mas pode ser tratada e até mesmo evitada. Uma doença que costuma aparecer após os 65 anos de idade, mas que pode acometer pessoas mais jovens. A osteoporose causa a perda da massa óssea. A osteoporose é uma doença silenciosa, caracterizada pela perda da massa óssea ao longo dos anos. Ela pode ser de forma primária, ou acenil, que a gente fala, que é uma perda natural que acontece, muito pela alteração do envelhecimento e alterações hormonais. Ou por doenças como a doença endócrina, a doença nefropata, problemas secundários que vão causar uma osteoporose secundária. Uma doença silenciosa, descoberta apenas pelo exame de desentometria óssea ou no caso de fraturas. Então ela vai se manifestar ou por uma fratura, que aí sim ela vai ter dor, ou através da pesquisa com a necidometria óssea, feita a partir dos 65 anos de idade, é o recomendado, e anualmente. A osteoporose não tem cura e o tratamento é feito por medicamentos, atividades físicas e uma alimentação balanceada. Dado o diagnóstico, você pode tratar ela com reposição de cálcio, de vitamina D e algumas medicações específicas que vão agir sobre o osso, para que ele mantenha a sua massa óssea e possa até recompor um pouco da sua massa. Essa é uma doença comum na população idosa, mas pode aparecer em pessoas mais jovens, em decorrência de outros problemas de saúde, como insuficiência renal, doenças endócrinas, menopausa precoce e deficiência em alguns membros. O importante para evitar a doença é manter uma rotina de atividades físicas e uma boa alimentação, tudo orientado por médicos. Continue praticando atividade física, comendo adequadamente, uma boa alimentação, evite tabaco, evite a obesidade, o uso do álcool. Na madrugada do primeiro dia do ano, um incêndio atingiu casas no bairro do Jurunas. Muitas pessoas ficaram desabrigadas e estão sendo cadastradas pela FUNPAPA. Carolina Guimarães tem os detalhes. Três casas foram destruídas e 26 pessoas ficaram desabrigadas. A FUNPAPA está fazendo todo o levantamento dessas pessoas, dos bens que foram perdidos. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Marinhice Rodrigues, que é assessora técnica da FUNPAPA. Marinhice, qual é o trabalho que a Fundação está realizando nesse momento na Vila Santo? Bom, o trabalho, primeiro nós temos um fluxo de trabalho. Começa pelo bombeiro, depois entra a defesa civil e finalmente somos nós, a FUNPAPA. No primeiro momento, nós fazemos um levantamento dessas famílias, identificamos as situações de cada uma, porque nós trabalhamos com assistência para dar um apoio psicológico e social. Isso nós estamos fazendo. Por exemplo, aqui nessa área do Jurunas, nós estamos interligados ao Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS do Jurunas, onde essas famílias estão ligadas aos programas sociais. Então, a nossa equipe chega aqui, a nossa equipe verifica o que está fazendo. E o setor responsável é o SICAP, é o setor de calamidade. Hoje, por amanhã, nós temos uma equipe técnica que já esteve aqui verificando o que realmente está precisando para se fazer dentro da própria instituição, dentro dos encaminhamentos, como eu havia dito para você. São realizados os cadastros dessas famílias, não é? Sem dúvida. Nós vamos ver, caso por caso, das três casas que foram atingidas pelo Pogo, nós temos 28 pessoas com crianças de zero até nove anos. Nós somos uma média de oito crianças, o resto são adultos. Nós temos uma senhora cadeirante. Quer dizer, são casos, essas pessoas estão totalmente fragilizadas emocionalmente, elas precisam ter uma conversa. Nós vamos tirá-las daquela situação para depois a gente começar a caminhar com elas dentro do que condiz a política, né? Documentação, emissão de carteira, de trabalho, elas perderam tudo. Elas perderam a sua identidade, perderam a sua referência, os seus documentos, as suas fotos. Quer dizer, é nesse momento que a Fundação entra, que a FUNPAPA entra, nesse lado social. Agora, como você mesmo disse, essas famílias perderam tudo. E contam com o apoio de órgãos, como a FUNPAPA, como a Defesa Civil, mas também com a solidariedade de outras pessoas, das pessoas que quiserem realmente ajudar. Elas já receberam algumas doações e podem receber mais doações. Quem quiser doar, está convidado a fazer isso. Sem dúvida. Nós recebemos de todas as pessoas que, por exemplo, vocês sabem que o meio de comunicação é muito forte. Nesse momento, na virada do ano, dia 31, imagine as pessoas como estão, virando o ano e muita gente perdendo tudo o que tinha. Aí nós vimos uma comoção das pessoas que estão trazendo alimento, roupa, brinquedos. Foi legal que essa mãe que estava com o bebê recém-nascido, ela perdeu todo o enxoval. Gente, nós recebemos já roupinha para o bebê, o Felipe, que agora está com cinco dias, roupinha. Nós recebemos a roupa para a mãe. Quer dizer, isso nos deixou emocionados. Não só ela, quanto outras crianças que também, de seis meses, que estão sendo amamentadas, estão recebendo fralda. Se você quiser encaminhar, nós estamos pedindo, claro, roupa, você pode encaminhar para a própria FUNPAPA ou para cá, para o centro comunitário, que nós temos o PM Box, que direciona onde estão essas famílias. Isso, para nós, vai sempre contribuir. E a FUNPAPA vai acompanhar essas famílias através de apoio alimentar, através de ajuda, como eu disse, psicológica. Nós estamos integrados em todas as políticas públicas. Maranhense, obrigada por suas informações. Parabéns pelo trabalho da FUNPAPA, por esse bonito trabalho, importante nesse momento para essas famílias fragilizadas. Muito obrigada. Olha, agradeço também à TV Nazaré, que está envolvida. Eu sei que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de referência. Então, a gente agradece, diz, fique conosco e sempre que puder, a gente vai chamar vocês para conhecer um pouquinho do nosso trabalho que se desenvolve com essas famílias. Muito obrigada e um prazer. Muito obrigada, Maranhense. Lembrando que quem quiser fazer a sua doação, pode trazê-la aqui no Centro Comunitário, que fica no bairro dos Jurunas, dentro da Vila Santos. Ou então, ir até a sede da FUNPAPA, que fica na Avenida Nazaré, número 489, entre a Rui Barbosa e a Benjamin. É só fazer o seu trabalho, a sua solidariedade e a sua doação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará informou que do total de 1.187 detentos liberados provisoriamente, apenas 100 não retornaram às unidades prisionais do Pará ao final do prazo estabelecido pela Justiça. A saída temporária teve duração de sete dias, com retornos previstos para a última sexta-feira, dia 2 de janeiro. Na região metropolitana de Belém, 712 detentos passaram as festas de fim de ano com a família. Desse total, 51 ainda não retornaram às casas penais. E voltamos a falar sobre saúde. Nossa equipe de reportagem foi tentar entender o que é um remédio genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa, certamente, é uma dúvida de muita gente, desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem o genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre eficácia do genérico. Via de regra é o que nós chamamos de denominação comum brasileira, já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda, de fato, à substância ativa que está ali fazendo seu efeito terapêutico. E, comumente, chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, né? Do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na melhoria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se uma estrutura de propaganda de marketing muito forte em torno da marca, entendeu? E, por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, garantindo, de certa forma, que aquele é mais seguro. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. Representantes dos direitos do consumidor e de escolas particulares de Belém se reúnem na próxima terça-feira, dia 13, para definir o valor do reajuste da mensalidade escolar. Em uma reunião anterior, representantes do Sindicato das Escolas Particulares chegaram a apresentar uma proposta de reajuste de 8,5% que não foi aceita. O reajuste é feito com base na inflação, podendo ser abaixo, acima ou igual, segundo o supervisor técnico do Diese, Roberto Sena. A proposta das escolas está a dois pontos percentuais acima da inflação. A inflação está estimada em 6,30% e variando a 6,50%. E voltando a falar de saúde, pessoas que sentem dor crônica durante longos períodos devem ter atenção para a fibromialgia, uma doença sem cura que acomete principalmente as mulheres. Nessa reportagem de Larissa Cristina e Márcio Silva, vamos saber mais informações dessa doença, descoberta há cerca de 20 anos. As mulheres são as mais afetadas, principalmente na faixa etária de 30 a 40 anos. A doença não tem cura. Os pacientes sofrem com dores no corpo inteiro. O desconforto dura longos períodos. Esta médica da aeronáutica é especialista em fibromialgia. É uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor crônica, dor difusa, que muitas vezes está associada a outros sintomas, como fadiga, cansaço, sono não restaurador, dor de cabeça, que é a cefaleia. E pode estar associada a outras doenças frequentes, que são a ansiedade, a depressão, a síndrome do colo irritável, a enxaqueca. O tratamento é para o controle da dor. Inclui medicamentos e atitudes saudáveis. O tratamento é dividido na parte farmacológica, que são usados relaxantes musculares, antidepressivos, que a gente chama tricíclicos, que ajudam também a modular a resposta à dor. Associado a esse tratamento farmacológico, a gente utiliza o não farmacológico, que são atividade física regular, preferencialmente exercícios aeróbicos, iniciando pelo menos duas a três vezes por semana, não de intensidade alta, de uma baixa intensidade por conta da dor que o próprio exercício pode causar. A fibromialgia é uma doença relativamente nova. Foi reconhecida há cerca de 20 anos pela medicina. Suas causas ainda são desconhecidas, por isso não é possível se prevenir da doença. Existem possíveis causas ou desencadeadores da doença. Trauma físico ou emocional, sensibilidade excessiva à dor e distúrbios do sono. Tem que haver o controle dos fatores que pioram a doença, que é o estresse, a baixa qualidade de vida, fatores psicológicos, tratamento da depressão, da ansiedade, também tem que existir esse tratamento em conjunto. A fibromialgia não causa deformidade nem capacidade física. Porém, interfere diretamente no bem-estar do paciente. Começou o prazo para que micro e pequenos empreendedores façam a solicitação de opção pelo Simples Nacional. Carolina Guimarães tem mais informações. A solicitação só pode ser feita pela internet no site do Simples Nacional. Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação da opção pelo Simples Nacional. Essa prerrogativa só não é permitida a empresas em início de atividade. O resultado final será divulgado no dia 13 de fevereiro e o contribuinte pode fazer o acompanhamento no site do Simples. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E as microempresas e empresas de pequeno porte podem solicitar o enquadramento até o dia 30 de janeiro. Hoje, 6 de janeiro, a igreja celebra uma data especial. O arcebispo emérito da arquidiocese de Belém, Dom Vicente Zico, comemora 34 anos de sagração episcopal. Dom Vicente Zico foi ordenado bispo no dia 6 de janeiro de 1981, aos 53 anos de idade, pelas mãos do Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, em Roma, na Itália. Aos 16 anos, iniciou o noviciado da Congregação São Vicente de Paulo. Sua missão aqui no estado do Pará começou na década de 80, quando o Papa João Paulo II instituiu Dom Vicente como arcebispo e o enviou para Belém como arcebispo coadjutor. Era o início de seu trabalho na capital paraense. Quando chegou a Belém, Dom Alberto Ramos, o então arcebispo, o convidou para assumir o seminário da arquidiocese, onde desenvolveu inúmeros projetos e trabalhos em nome da evangelização. Aqui no Pará, Dom Vicente tornou-se uma das autoridades eclesiásticas mais queridas e respeitadas pelos católicos, sendo nomeado arcebispo de Belém no dia 4 de julho de 1990, sucedendo a Dom Alberto Ramos. Em outubro de 2014, o sacerdote completou 64 anos de vida sacerdotal, iniciada aos 23 anos de idade. E a Fundação Nazaré de Comunicação parabeniza Dom Vicente Zico pelo trabalho realizado para a igreja no mundo e em especial pela igreja na Amazônia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!